Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM 4x4, na verdade mais um plantão BDM hoje. Com mais informações sobre os casos de incêndio, turma, do Onyx 2020 Plus, o lançamento mais recente da Chevrolet Motors do Brasil, turma. Dois casos já foram registrados de incêndio, um na fábrica em Gravataí, no Rio Grande do Sul e outro carro na estrada, já com proprietário. Segundo relatos, havia uma semana da compra do carro e o veículo se incendiou na estrada. Após um barulho de explosão, o mesmo parou para ver o que tinha acontecido com o motor e ele, ao abrir o capu, avistou chamas do motor, turma. E isso ocasionou um incêndio generalizado, que deu praticamente... Deu não, deu perca total no veículo, pois ele ficou totalmente carbonizado. E hoje nós temos mais informações, que é o que tudo indica, não é tão somente a atualização de software. Segundo a própria GM do Brasil, há uma pré-ignição ocorrendo no veículo e isso ocasiona a quebra do pistão, que por sua vez quebra o bloco e assim faz com que o óleo lubrificante quente saia de dentro do motor e alcance partes aquecidas do carro, como escapamentos e coletores de escape, turma. Ocacionando, promovendo esse incêndio. Vamos ler a nota oficial da General Motors do Brasil, turma, sobre isso. Na verdade, pessoal, não é uma nota oficial, é um esclarecimento oficial que a General Motors enviou para o Ministério de Justiça e Segurança Pública. E ele diz assim, a General Motors do Brasil, GMB, em cumprimento aos artigos 2º e 3º da portaria do Ministério da Justiça nº 618-19, vem respeitosamente informar dessa autoridade que recebeu em 5 de novembro de 2019 informações que os veículos Onix Plus 2020 podem apresentar uma condição de defeito na calibração do software, que pode, em alguns casos, causar vazamento de óleo no compartimento do motor. Se o vazamento de óleo ocorrer e o óleo entrar em contato com o componente do motor funcionando em alta temperatura, poderá gerar um incêndio. Com base nas informações disponíveis, esse defeito parece manifestar-se principalmente quando o veículo está em baixa rotação, em ambientes de alta temperatura, em condições águas e possivelmente em combinação com combustíveis de baixa qualidade. As informações recebidas pela General Motors do Brasil, até a presente data, indicam o defeito na calibração do software dos veículos, pode fazer com que ocorra uma condição de pregnição em determinadas situações, se o defeito se manifestar, essa condição de pregnição poderá aumentar a pressão e a temperatura na câmara de combustão do motor, causando degradação no topo do pistão. Essa condição pode levar à quebra do pistão e sua biela de conexão, e consequentemente causar quebra do bloco do motor. Se o bloco do motor quebrar, o óleo pode vazar e entrar em contato com os componentes do motor quente. Isso pessoal, essa situação, ela corresponde ao relato do proprietário Clayton James lá do Maranhão, que ele disse que escutou uma explosão no veículo, parou o carro e aí percebeu as chamas. E aí depois temos que fazer uma perícia. Isso pessoal, é um parecer técnico. Um caso, casos como esse, não são mais só pareceres técnicos, eles demandam uma perícia. Um parecer técnico é feito por um técnico, ou seja, uma pessoa que fez um primeiro atendimento. Agora esses carros passarão por perícia. Um perito determinará com exatidão as causas desses incêndios e das quebras dos motores pessoal. Foi o motor quebra antes ou depois do incêndio? É o gêneramento de software que causa a quebra do motor, ou é a quebra do motor que bagunça o software e causa incêndio? A General Motors do Brasil ficará a cargo desse esclarecimento. Mas eu queria também, pessoal, ressaltar, vamos ler aquela informação que a General Motors passou ontem. Um trecho que eu quero ressaltar é esse aqui. Em condições muito específicas de pressão atmosférica, temperatura ambiente, umidade relativa do ar e composição do combustível, condições combinadas pouco prováveis, o software de direcimento do motor pode eventualmente apresentar uma falha, com risco de danos ao motor e potencial incêndio. Essa condição é precedida de um alerta visual no painel de instrumentos. Segundo a General Motors, quando acontecer isso, vai acender a luz, teoricamente, a luz do óleo do motor. Eu acho que está caracterizado um erro no projeto do veículo. A General Motors tomou uma atitude correta, na minha opinião, que é recolher os carros que foram vendidos para um recalho e paralisar as entregas dos veículos que estão sendo vendidos. Vamos aguardar os desdobramentos desse caso. E eu, no vídeo de ontem, do primeiro plantão do BDM, eu falei dos vectas que incendeiam, pessoal. E eu tinha uma lembrança que uma família teve danos pessoais num incêndio daquele. Realmente, aconteceu de uma criança morrer, ou uma família morrer num incêndio de um vecta, turma. Há alguns anos atrás, na década de 90. Essa história está na internet aí. É de domínio público. Estou falando isso porque eu quero que esse tipo de situação não se repita. A General Motors tome todas as providências necessárias e cabíveis nesse veículo para que se solucione definitivamente, principalmente quando esse carro sair do período de garantia e passar a ser um semi-novo. Será que ele será confiável? Será que será um veículo bom de mercado? ou estamos diante de uma, entre aspas, futura bomba? Perdeza, pessoal? Então é isso aí. Plantão BDM no ar. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito pelo seu veículo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho